Você pode revirar o mundo e não vai achar ele melhor que eu Coração tá de ponta cabeça, não entende como tudo se perdeu Tenho a sensação de salivar, com uma cena louca e um filme de terror Sinto que também estás sofrendo, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você dá o meu adeus, com o calor dessa cama eu duvido Quem teus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não vou, eu o acredito Seu desejo, eu o acredito Vou abrir a que amor é assim Você pode revirar o mundo e não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça, não entende como tudo se perdeu Tenho a sensação de salivar, com uma cena louca e um filme de terror Sinto que também estás sofrendo, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você dá o meu adeus, com o calor dessa cama eu duvido Quem teus sonhos não chama por mim Agredito que a paixão não vou, eu o acredito Seu desejo, sou eu o acredito Quando a briga de amor é assim É assim É a beleza da rosa Uma das flores mais famosas Tu é todo meu lindo, já que eu a quero só parar Eu sou a vida As vezes causa-me ciúme Ao te beijar, sinto no coração Um pulsado, a mais pura paixão Porém, tenho medo Que tua perversa te moça Se transforme num espinho Quase vou Só de pensar E perder teu carinho Tenho medo Que esta paixão Seja um lição sem fim Tenho medo Que não se sacou Do meu triste jardim Do meu triste jardim Do meu triste jardim Ao te beijar, sinto no coração Do meu triste jardim 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 Meu coração Eu sofro mais que tudo Se me entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Aposentamos Eternamente Porque se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Eu te prometo Sobre meu peito Deixar cair Se tu morrer primeiro Tu me prometes Eu escreverei a história Do nosso amor Nós dois Aposentamos Eternamente Porque se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Eu te protejo Sobre meu peito Deixar cair Se tu morrer primeiro Se tu morrer primeiro Tu me prometes Eu escreverei a história Do nosso amor Nós dois Amamos mais Eternamente Porque se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Amamos mais Amamos mais